E aí pessoal, aqui é Bruno System com mais um episódio nessa série com Warly, episódio número 36. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. Link do segundo canal na descrição, lá eu faço lives. Hoje estou com uma super convidada aqui, Pamelita do canal Pamelita Sobreiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo. Pessoal, não esqueça de conferir o canal dela, o link está na descrição e também no final do vídeo como sugestão. Bom, teve uma atualização no beta que acabou de vir para o jogo normal, vamos dizer assim, que é o novo tempero do Warly. E eu trouxe a Pamelita aqui para me ajudar a ir lá buscar esse novo tempero e também para ver se a gente consegue fazer aquele capacete. Vocês vão entender, a gente vai mostrando aqui os pontos. Você sabe o nome daquele bichinho, Pam, que pula no barco? Cookie Cutter. Nossa, olha o nominho. A tradução é cortadores de biscoito. Ah, faz sentido. Eles são tipo uma tracinha, né, que come a madeira do barco, algo assim. Sim, bichinho maledeto. Hum, eu vou fazer um barco novo porque o barco que eu tenho está muito longe e é bom fazer um barquinho novo. Tá, temos um barco novo. Vamos precisar daqui mais tábua para fazer... não, reparador não. Tá, preciso de oito. Nossa senhora. Só que já são mais vinte. Vinte, vinte e oito. Bom, Pam, nós vamos lá pegar um pouquinho então de madeira. Sobrou algum mel seu? Não, né? Sim. Estou brincando, eu tenho quarenta meias aqui. Quarenta de tempero de mel. Ah tá, eu tenho mel aqui, eu tinha colocado aqui na geladeira, eu acho que você me deu. Isso. É, você me deu. Sobrou sim, eu tenho dezoito. Não, mas eu não vou usar não, estou brincando. Eu tenho quarenta tempero. É, nós vamos cortar um pouco de madeira. Acho que é um pack de cara e já tá bom. Você vai querer cortar das árvores lunares ou daquela floresta que tá aqui perto? Floresta aqui perto. Ah tá, beleza. Ó, vou colocar um tempero pra você. Esse aqui é pra mim. Também vou colocar mais um pra você. Bom, você pega aqui o que sobrou, tá? Tá bom. Enquanto não amanhece, nós vamos ficar na base mesmo. Eu vou fazer um corte e vou limpar o meu inventário, que o meu inventário tá bem zoado. Tô carregando mais do que eu preciso. Vamos lá então, pra cortar um pouco de madeirinha. Ô, Ferdinando, fica aí. Deixa eu ver um bom local pra gente cortar. Tá, pode ser pra cá, tem tanta. Quem que tem problemas com coalaçante mesmo? É... É um inscrito, não é? É. Ah, mano, já tinha vindo cachorro. Vamos lá então, atrás do... Atrás não, lá no... Nas armadilhas. Se eu conseguir chegar até lá... Eu acho que você irá morrer. Porque tem tanta... Tanto pouco lá... Tá, o resto eu vou atacando com o Ferdinando. Eu vou tancar, porque o meu bífalo tem muita vida. Vem pra cá, mas... Vem pra cá, opa. Você é uma pessoa má, entendeu? Ah, tá. Morri. Eu não tinha como não morrer. Você é que ela assombrir eles? Ah, tem coisa queimando meio vontade. Apaga lá. Se assombrar, apaga, não apaga? Não. Ah, você fala assombrar pra mudar de status? É. Sombra 1 pra gente ver. Ah, o sombra é justo que morreu. Não é justo. É, você tá assombrando com o Tamor? É que tá com um lag, né? É. Deu um delay. Nossa! Nossa! Deu aquela travada monstra. Ah, tá. Vem aqui, ó. O molho tá ali onde você morreu. Tá. Enquanto isso, eu já vou cortando as árvores, então. Sim, assim que eu reviver, eu vou até você. Tá. Simbora, corta. E aqui tem mais um esqueleto de presente. Ah, é. Tira junto com o nosso, né? Tem o meu e seu aí. Esse mapa tá ótimo. Nossa, esse mapa tá lotado de esqueleto. Tirando os esqueletos que eu morri em off. Olá, tudo bom, meu caro amigo? Tudo bem com você? Tchau. Vamos com quem? Eu deixando te guarde ali de presente pra você. Ah, beleza. Se eu morrer, eu vou lembrar de você. É o do pequeno. Ah, tá. Tá. Assim que amanhecer, nós vamos lá. Negócio de sal. Engraçado que... Já tinha vindo o cachorro antes de você entrar. Não passou nem... Nada. Ó. Esqueleto meu. Nossa, morreu bem aqui com a cara no muro, ó. Tem um esqueleto meu aqui. Vocês têm que ter um esqueleto de uma tal de... Vai Planeta. Não me pergunte quem é Vai Planeta. Eu achei esse nome sensacional. Vai Planeta. Vai Planeta. Isso aí é bem antigo, né? Só o pessoal das antigas que vai lembrar. Pan, estamos prontos, Pan. Já peguei tudo que vamos precisar. Tô com panela. Excelente. Aonde a gente vai colocar o barco? Tá, eu já mostro pra você. Eu vou levar essa coisa de pedra. Porque eu faço almôndega e também eu faço... Você come cru também. Cru não, assada, né? Que ela é muito boa. Então, siga meus bons. Eu sou uma pessoa simples nos gostos. Ah, esqueci de fazer uma coisa lá. Então, fica aqui. O remendo? É, o remendo. Exatamente isso. Eu vou levar o mel, porque o mel... É uma fonte de alimento muito boa. Não precisa fazer não, tá, Pan? O remendo, tá? Eu tô tentando ir lá fazer o remendo. Não, não, deixa. Não, vai por mim. É melhor. A gente vai mexer com o cookie cutter. Ah, sim, entendi. Então, pega mais ferrão de abelha, então. É, ele precisa de bastante ferrão de abelha. É mais pelo sentido de... Se precisar fazer mais que um, né? Porque tá... Tá, Manon? Madeira eu tenho. Eu vou adiantando o serviço enquanto você tá aí, então. Beleza. Aqui eu vou colocar você. Eu vou colocar o mastro. Que legal, daqui eu escuto você colocando o mastro. Sério? Sim. Você viu que dá pra colocar o mastro na terra? Ah, eu vi o Soul King que tem no mapa dele. Ele fez tipo um portal. Colocou um do lado do outro. Bandeira. É. Ah, eu ia falar assim, você não pode pular. Eu esqueci, você é o Wartox. Eu? Eu pulo onde eu quiser. É? Esqueci que você é o Wartox. Não tem essas graças. Embora eu vá precisar de mais umas pra ficar pulando. Eu só tenho duas. Ah, não. Só uma só, né? Depois você mata os bichinhos aí. Pronto. Que maravilha. Tá, eu vou ficar aqui no mastro já. Você primeiro tira... Pode tirar a vela primeiro? Abaixar a vela primeiro? É que geralmente eu gosto de pegar a vela e mexer ela na direção certa antes de soltar a âncula. Exatamente. Exatamente isso. Só mandar. Ah, pode abaixar já. Erguer. É isso. Fazer isso. Eu tô te entendendo. Tá, é. Você me assiste, então você me entende. É. Nossa. Que bugado. O quê? Eu não conseguia fazer o negócio porque o barco tá se mexendo. Quer dizer, eu acho que tava bugado. Estamos quase lá. Ela andou? Tipo, é, ficou meio... Não ficou estável. Ela ficou, tipo, meio se mexendo. Nossa. Pra mim ela ficou bem sólida. É que nem a panela, ó. Tô tentando colocar a panela só que a panela se me... Ó, tirei a mão no mouse. Depois você vai ver no vídeo. Certo. Eu não estou com a mão no mouse agora. Então, é, buga um pouco o cérebro. É porque aqui eu sou o capitão e o cozinheiro, entendeu? É John Longsilver. Isso, pô. Quer dizer, eu era o capitão, né? Parece que houve um motinho aqui no meu barco, então... Não é motinho, eu sou pau-mandado. Eu sou... Você conduz o... Eu tô conduzindo o barco, mas... Não, pode ir. Quando a gente vai, você. Eu tô brincando. Pode ir lá. É... Eu só quero cozinhar no momento, que eu tô morrendo de fome. Então, pessoal, chegamos aqui. A panela vai remar aqui, que é mais fácil pra chegar nessa área. Tem uns bichinhos aqui já pulando na gente. Tem que levantar isso aqui. Ah, tá. Tivemos que remendar o barco já. Eu vou fazer uma picareta. Ah, a panela já está com a outra picareta, né? Sim. Tá, daqui eu já alcanço. Eu também. Tá. Como é que você tá de fome? Eu? Eu tô com 80. Tá, vou fazer uma mônica pra você. Você vai um pouquinho mais próximo? Vou. Nessa hora é importante remar mesmo, né? Pra você ficar bem próximo do que você quer. Sim. Eu não sei. E que o bom de remar é que aí o barco não vai sofrer dano. Isso. É... Quanto a gente vai precisar mesmo? Três no mínimo, né? Sal? É. Geralmente é três, né? Três, quatro. Sim. E pra gelar? E pra geladeira? Geladeira eu não lembro. Tem um ali que eu tô de olho, que vai vir aqui e encher o saco. Essa aqui cresce depois de novo? Cresce. O bichinho vem em cima, eu nem vi. Eu fiquei de olho, sem vergonha. Pra lá não dá pra pegar. Tá, só se der a volta, né? Tem que dar a volta. Se for pra dar a volta, compensa pegar esse daqui. Uhum. Tá, vai indo que eu já tô tentando minerar ele. Você vai ter que vir pra baixo. Sim. Você não vai conseguir... Será que você consegue passar entre os dois? Não sei, a gente tenta. Se não der certo, eu mato aqueles bichos invocados. Eu acho que não. Ó, prepara que eles vão atacar já. Hum, caiu uma carcaça dele. Uma carapaça. Cookie Cutter Shell. Pegamos aqui tudo o pessoal que vamos precisar. Roubei. Não, era pra você mesmo. Obrigada. E vamos voltar lá pra base, então. Opa, abaixa a vela pra eu saber que direção que ele tá. Fazendo um favor. Por favor. Isso. Aí. Quase, hein? Quase um fininho. Fininho. É. Felizmente não estamos tão longe. Não. Chega rapidinho lá. Então, nos vemos lá na ilha. Chegamos aqui, pessoal. Cheio de fome, mas chegamos vivos e inteiros. Simbora. Você quer esse abacate? E o mel? Não, pode ficar. Eu vou comer outra coisa depois. Ah, quase que eu matei isso aqui. Na verdade, esse aqui é o Joãozinho. Quase que eu matei o Joãozinho. Eu falei assim, nossa, carne aqui de graça. Não, mas é o Joãozinho. O Joãozinho a gente não mata. Joãozinho com alafante? Isso. O que achava que deu o nome. A gente devia conseguir colocar coleira nele. Pô, Ben, você me esqueceu. Ah, não. Esse é outro. Não, esse é outro. Esse aí ele mora aí faz tempo. O que é esse que é o César? Ele. Ah, vai planeta de novo. Conseguimos tudo o que precisávamos para fazer a geladeira e também o tempero novo do Warley, que vai ser bem útil para falar a verdade. Vamos ver então. Ô, Ferdinando, senhor dá licença um pouquinho. Tá, a geladeira precisa do blueprint mesmo? Ah, preciso. Quando eu fiz o vídeo não precisava. É porque a gente fez tudo no modo criativo, né? Ah, não precisa não, Pan. Tá aqui, ó. Apareceu. Agora apareceu. Ah, tá. Para fazer a geladeira precisamos de 10 desse sal. E, segundo a formação que a panela também passou, aquela área que você quebrou, ela cresce, né? Ela aumenta de novo. Até porque seria inviável, né? Você usar uma vez só ia acabar, assim. Precisa de uma... Na vida real, o sal... A gente continua extraindo o sal da água e ele volta, mas demora bastante. Sim. Exatamente. Precisamos então de uma gema azul que eu tenho e uma pedra. Eu tenho uma gema aqui nesse baú. Também matei tanto Dragonfly nessa série. Para quem não acompanhou, tem a playlist, tá? Vale muito a pena. Cheio dos convidados. A panela está falando dos convidados aí. Está aqui novamente. Lagando, mas foi. É, lagando, mas foi. Tem até corpo dela por aí, né? Né, Pan? O que não falta é... É companhia. Não, tem corpo meu de todo quanto é jeito que você possa imaginar em qualquer posição. Escolhe uma aí. Fundada com a cabeça na terra, na parede, com uma lança. Agora, aquele esquema. Onde colocar uma geladeira dessa, sendo que a base está perfeitinha? Aqui. É, boa ideia. Não, você viu que o César tem companhia agora aqui, né? Outro vai planilha. Tem três corpos vai planilha. A vai planilha só veio para morrer. Desculpa, eu não faço falar nada. Temperos. Vamos aqui fazer o tempero então de sal. E falar de mel. Mas, Bruno, para que serve esse tempero? Exatamente, ele aumenta dez na comida que você faz. Dez o que, Bruno? Dez de vida, de fome, de sanidade? Dez de vida, é claro. Eu vou juntar com o mel. Só que eu preciso levar uma porrada, né? Porque eu estou com 150 de vida. Então, não seria viável. Bruno, pode falar. O seu pássaro gosta de mim, viu? Porque ele deu duas sementes para você. Deu. É, entendi. Eu acho que eu devo ter brigado com ele sem querer e está descontando em mim agora. Vai, Abelha. Tira a minha vida. Espera aí, vou tirar o capacete. Cara, eu não detesto ficar com o número quebrado. Sabe, existe a possibilidade que eu morra aqui, tá? Por quê? Porque eu estou insana. Ah. Então, usa esse chapéuzinho por enquanto. O que vamos fazer agora? Que eu já perdi a vida que eu queria. Ah, vou fazer outro desse, né? Vou fazer o comparativo, né? A Pãe está brigando lá com as abelhinhas que eu... Eu vou morrer. Calma aí. De novo. Bate na sombra, Pãe. Bate na sombra lá que ela está quase sem vida. Vem. Vem pra cá, vem. Tá. Matei. Ah, tudo bem aqui. Temos os dois aqui. Quando você faz um nugget normal, você aumenta 20 de vida. Mas quando você mistura com um novo tempero, ele aumenta 25. Ué, não era 30? Não era 10 pontos? Eu acho que eu tinha a informação errada, Pã. Eu não lembrava de cabeça quanto eu aumentava. É, me falaram que era 10, mas aqui está falando que é só 5. Deixa eu ver. Eu estou com 46 e eu estou com mais vida do que eu deveria, né? Ah, é? Você jogou alma em mim. Ah, tá. Faz sentido. Deixa eu perder um pouco de vida. Ah, eu estou dando raio. Eu comi um negócio ali estragando. Tá, tá bom. Chega, 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 chega. Vocês fizeram um ótimo trabalho tirando a minha vida. Agora dá licença. Vamos comer, então, esse aqui com... Olha que legal esse do raio. Eu não sei nem o que eu estou fazendo da vida, mas tá. 106. Eu vou comer, então, era para ir para 26, 31. Correto, 31. E esse aqui vai passar dos 50, né? Porque já sabemos que aumenta... Ah, ele vai aumentar 18. O que é engraçado, esse mod ele consegue prever também. O tanto que o ar lhe aumenta, né? Porque tem aquelas quebras. Quando você come a mesma comida várias vezes, o efeito dela diminui. Muito bom. Eu estou falando isso. Ah, deve ter atualizado. Sim. É que quando eu jogava com o ar, eu acho que não tinha isso. Eu falo acho, porque eu esqueço das coisas. Eu acho que atualizaram. Bom, para que serve essa geladeira? Você pode colocar itens... Qual a melhor definição desses itens? Itens naturais? Itens... Cruz. Cruz. Bom, é ótimo. Você pode colocar itens cruz aqui. É que eu... Eu não lembro se assado pode. Não, assado não pode. Eu tentei. É cru. Cru. Ah, eu já sei porquê. Porque antigamente as pessoas, quando elas iam conservar os alimentos, elas salgavam. Isso. Aí se você já cozinha uma coisa, ela perde o status, né? Gelo não pode. Você não pode salgar de novo. Você não pode salgar o mel, né? Você vai salgar uma coisa doce. Por que não? O mel é meu. Eu tinha esperança que fosse fazer outro tipo de comida se a gente colocasse aqui. Tipo, a gente não tem a carne seca? Eu também achei. Mas seria... O barulhinho é bem legal, né? É. Bom, já mostramos aqui. Foi um ótimo passeio até... Negócio de sal. Matamos aquele bichinho. Deixa eu só descobrir quantos que eu precisava pra fazer a armadura com a carapaça daquele bicho. Eram quatro. Eu não consegui quatro. Então... Fica pra um próximo vídeo dessa série. Se eu fizer, é claro. Tô brincando. Eu preciso fazer um vídeo dessa série mostrando como chocar o ovo do Dragonfly. Eu fiquei devendo pra vocês. Pan, muito obrigado pela sua ajuda. E obrigado por decorar a minha... A minha casa aqui. Mais ainda. Toda vez que eu vier a esse mapa, eu vou decorar ainda mais o seu mapa. Obrigado. Olha só. Temos agora na minha base, hein? Que é privilégio, hein? Quem morre na minha base, hein? É a Pan. É o Cesar, que você já conhece. E a Vai Planeta. Olha só. Você viu, né? E o Ferdinando daqui... Tá com ciúme. Tá com ciúme. Então, por você. Você viu que ele foi na frente do seu corpo e não apareceu. Tá com ciúme, Ferdinando. Vem cá, vem. Ah lá. Não quero papo. Toma. E se você comer isso? Aí você pode pular. Você tem alguma dancinha especial? É. Pra mostrar? Eu? Tenho. Faz pra gente ver. Ah, o... Ah, tá. Eu achei que era do Tic, hein? É o... Sei lá como chama isso. Eu não tenho muitos emotes desbloqueados. Pan, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, não esqueça de conferir o canal dela. E... Mais uma vez, obrigado, Pan. De nada. Sempre estaremos aqui. Até a próxima, pessoal. E... Falou. Tic... 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 Obrigado.